Para lhe poder cantar, ánimo Senhor, desculpa e nos queira desculpar Viemos em sua casa para lhe poder cantar Saudamos São Joaquim, saudamos sua gente Saudamos aos serranos, ai, ai Saudamos São Joaquim, saudamos sua gente Saudamos aos serranos, ai, ai Óbvio Senhor, desculpa e nos queira desculpar Viemos em sua casa para lhe poder cantar Amigo Senhor, desculpa e nos queira desculpar Viemos em sua casa para lhe poder cantar Saudamos São Joaquim, saudamos sua gente Saudamos aos serranos, ai, ai Saudamos São Joaquim, saudamos sua gente Saudamos aos serranos, ai, ai Amigo Senhor, desculpa e nos queira desculpar Viemos em sua casa para lhe poder cantar Amigo Senhor, desculpa e nos queira desculpar Viemos em sua casa para lhe poder cantar Saudamos São Joaquim, saudamos sua gente Saudamos aos serranos, ai, ai, ai Saudamos São Joaquim, saudamos aos serranos Saudamos aos serranos, ai, 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 ai Amigo Senhor, desculpa e nos queira desculpar Viemos em sua casa para lhe poder cantar Amigo Senhor, desculpa e nos queira desculpar Viremos em sua casa para lhe poder cantar Saudamos São Joaquim, saudamos aos serranos Saudamos ao cotinho, ai, 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 ai Saudamos ao cotinho, ai, 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 ai Seja feliz, seja feliz, seja feliz, seja feliz, seja feliz, seja feliz, seja feliz. Felicidades, Coutinho! 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 Felicidades, Coutinho!